E aí Vou parar aqui mesmo, cara É Vou entrar aqui Nossa, tem que passar pela água Isso é engraçado Vou entrar aqui Pra escorregar essa porra na moto É facinho Vou entrar aqui Vou entrar aqui Vamos pôr nem pra lá pra ver Fala galera, beleza? Chegamos aqui em Trindade Deixa eu ver se tá gravando, né?